As pessoas têm que ter em mente que elas podem ter um animal silvestre como um pet? Podem. Desde que elas adquiram esse animal em um criador comercial credenciado pelo Ibama. O tráfico de animais, ele não pode necessariamente estar vinculado às pessoas que criam animais silvestres, que querem ter os animais silvestres e que buscam na legislação fazer isso de forma legal. O melhor que seja a estrutura que foi criada, ela é boa para um critério que é humano, mas ela não é boa para o critério do organismo, não consegue reproduzir as condições do ambiente natural. Você sabe o que é um animal exótico? Nada de cachorro, gato e sim iguana, cobra, também papagaio do Congo. Já ouviu falar? O meio ambiente por inteiro de hoje vai falar sobre esses animais. Legalmente, qualquer pessoa pode ter um animal exótico em casa? Você descobre no programa de hoje. E nós estamos aqui numa clínica especializada em animais exóticos. Eu vou descer aqui e você vai ver que nós estamos aqui com o Rodrigo e com o Matheus e ao lado dele, aliás, no pescoço aqui do Matheus, qual o nome da cobra aí, Rodrigo? Samael, uma jiboia amazônica. Jiboia amazônica. Por que alguém escolhe um bicho tão exótico, um animal tão exótico desse? Qual é, o que a pessoa pensa para ter um animal desse? Bom, tem vários critérios na hora da escolha de um pet exótico como esse. Primeiro, tem pessoas que admiram, que gostam realmente desse indivíduo. Segundo, é outro animal que pode se enquadrar perfeitamente na rotina, nessa nova rotina que as pessoas vêm vivendo. Hoje as pessoas vivem uma rotina de trabalho muito intensa, tem pouco tempo para se dedicar a um cão, ao ponto de ter que descer com o animal para que ele faça suas necessidades, alimentá-los diariamente. Então, esse animal, ele se enquadra um pouco melhor nesse tipo de rotina, um pouco mais acelerada. Para você ter uma ideia, esse é um indivíduo que pode comer, ele come uma vez a cada 15 dias, pode ficar 30, 45 dias, às vezes 60 dias sem se alimentar, não faz barulho, ele não tem odor algum, ele vive em um ambiente bastante reduzido, que é um terrário específico. Então, esses animais exóticos, eles vêm ganhando bastante espaço na casa das pessoas por se enquadrar perfeitamente nessa rotina. Agora, qual é o critério legal para se ter um bicho como esse? Por exemplo, uma jibóia amazônica. Qual é o critério? Esse é um aspecto bastante importante. As pessoas têm que ter em mente que elas podem ter um animal silvestre como pet? Podem, desde que elas adquiram esse animal em um criador comercial credenciado pelo Ibama. Esses animais, eles são adquiridos nesses criadouros, eles têm toda uma documentação que deve ser no nome do proprietário que o adquiriu, além de possuir também microchips implantados em seu corpo para uma perfeita identificação e rastreabilidade desse indivíduo. A nossa legislação ambiental e a legislação à lei dos crimes ambientais, que é a lei 9.605, ela tem um viés do bem-estar. O que é que significa isso? Significa que os animais podem ser utilizados desde que seja preservado o seu bem-estar. Se você for vender, for doar para alguém, fazer qualquer coisa, você tem de fazer o quê? Quais os passos? Esse é um outro aspecto bastante interessante. Caso eu queira, por exemplo, doar o Samael para um outro proprietário por algum motivo, eu tenho que fazer mais ou menos como se fosse um veículo. A gente deve levar a documentação dele em cartório e transferir aquela documentação para o novo proprietário. Só assim essa documentação vai ser válida para ele. Se eu passar o animal para outro proprietário e não fizer esse procedimento registrado em cartório, aquela documentação passa a ser inválida e ele pode se tornar um animal ilegal para aquele proprietário. Posso conversar com o Matheus aqui? Sem problema, Matheus. Matheus, a jiboia é um animal predador da Amazônia. Por que ele está tão mansinho aí no seu pescoço? A partir do momento que a gente adquire um animal de um criador legalizado, esse é um fator bem importante que a gente tem que considerar. Ele vem a várias gerações sendo procriado dentro desse criador e a gente garante que adquire um animal de procedência, um animal manso. Quer dizer, se for pegar na natureza, por exemplo, ele não vai ficar tão mansinho assim. É, exatamente. O animal de vida livre tem uma tendência a ser mais agressivo. Ele é um animal que faz a apreensão das suas presas através da constrição, apertando. Rodrigo, o número de pessoas que procuram animais exóticos tem crescido? Você tem notado isso? Sim, ele tem crescido bastante. Eu estou nesse mercado, eu trabalho com esses animais há 15 anos e o que a gente vem percebendo é que ano a ano, essa procura por esses indivíduos são cada vez maiores. Não só serpentes, mas aves, outros répteis, tartaruguinhas, jabutis, coelhos, hamster, chinchila, são indivíduos que estão ganhando cada vez mais espaço na casa das pessoas. Será que o Samael aí se incomoda se eu segurá-lo? Não, não, ele é um cara bem tranquilo. Eu posso arriscar aí? Será que eu seguro o Samael? Vamos lá, Harry, por favor, daqui, segura o microfone. Ele é pesado e faz um barulhinho aqui, um chiado, né? É a respiração dele, é o seu barulho da respiração, isso. E a gente sabe também que ele está sentindo o cheiro pela língua. Exatamente, a serpente tem essa característica, a língua é capaz de captar moléculas de odor e identificar esse cheiro. Bom, Samael aqui já está pesadinho, nós vamos buscar um outro animal agora para você conhecer também. Vamos fazer mais algumas imagens da cobra para você conhecer bem como é uma jiboia de estimação. Depois da jiboia, é hora de falarmos do furão. E está aqui do meu lado o Jimmy. O Jimmy, o Rodrigo estava falando e a equipe aqui toda já está sentindo, tem um cheiro característico de todo furão, né, Rodrigo? Isso, esse é um cheiro característico, por mais que você dê banhos, não quer dizer que ele está sujo, esse é um cheiro que é inerente a essa espécie, inerente a esse animal. Aí uma pessoa gosta de um furão, vai comprar um furão, chega no apartamento, descobre que ele tem esse cheiro e quer se desfazer dele. Então, antes de adquirir, é bom saber bem o comportamento e todas as características do animal, né? É, isso é bem interessante. A gente sempre recomenda que uma pessoa, antes de comprar um animal exótico, que ela procure uma clínica, um profissional especializado, para obter pelo menos informações básicas a respeito da espécie que ela está interessada. Porque nem sempre essa espécie vai atender as características que o novo proprietário quer. Às vezes ele acha o furão bonitinho, sem entender bem da espécie, adquire o animal e quando ele chega ele não sabia que ele tem essa característica, por exemplo, de ter um odor um pouco diferenciado. Aí ele mora num apartamento, por exemplo, o apartamento começa a ficar com o cheiro do animal e aí o proprietário quer se desfazer, quer, enfim, não era bem como ele pensava que era. O furão, quais são as características dele? Ele é um animal que gosta de movimento, ele não para, quais são as características dele? Bom, esse aqui é um animal que ele vem dos Estados Unidos, tá? Ele já vem castrado e microchipado de lá. Ele vive cerca de 6 a 9 anos, é a expectativa de vida dele. E uma das principais características dele é a energia, né? Apesar dele ficar aproximadamente 17 horas do dia dormindo, as outras 7 horas que ele está acordado... Toda, ela toda. Realmente ele é um furacão, né? Então é um animalzinho que não é recomendado que ele fique sozinho, solto pela casa, porque ele pode derrubar as coisas, ele pode provocar acidentes, ele se machuca muito fácil por conta dessa atividade dele que ele tem exacerbada. Agora, interfere alguma coisa do aspecto legal ele ser de um outro país? É, como eu falei, ele já vem, cumprindo essas características, essas exigências legais dos órgãos competentes, ele já vem castrado e microchipado lá dos Estados Unidos. Essa é uma exigência dos nossos órgãos fiscalizadores para que ele possa dar entrada no Brasil. Você vai ficar agora com algumas imagens a mais aqui do Jimmy, porque daqui a pouquinho nós vamos mostrar para você um papagaio do Congo. Qual o nome dele, Rodrigo? É um papagaio do Congo chamado Cid. É o Cid. É um papagaio diferente desses que você está acostumado a ver, verdinho. Ele é bem diferente. Aguarde aí. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É importante lembrar que aqueles que desejam ter animais silvestres na sua casa, desejam criar como de estimação, tenham todos esses documentos em mãos, para uma possível fiscalização do IBAMA não ter nenhum tipo de problema. Mas nem todos os animais silvestres exóticos necessitam dessa documentação. Um exemplo clássico é a calopsita. Uma das aves mais criadas hoje, como pet, é um animal exótico, ela não ocorre no Brasil, porém, ela não tem necessidade de ter uma documentação dessa. Mas nossa legislação pede ou diz que alguns outros indivíduos precisam de documentação. É o caso do papagaio do Congo, da jiboia, do ferrete, dentre outros indivíduos. Como o próprio nome diz, ele é um papagaio do Congo, vem da África, mas ele ocorre somente no Congo ou outros países também? É, ele ocorre no Congo e regiões ao redor, mas ele é basicamente do Congo. Embora o tráfico de animais silvestres seja uma atividade bastante lucrativa e que tenha tirado vários animais da natureza para as práticas de tráfico, é uma conduta ilícita que tem que ser combatida, como tem que ser combatido o tráfico de drogas, como tem que ser combatido o tráfico de pessoas, por isso. Mas o tráfico de animais, ele não pode necessariamente estar vinculado às pessoas que criam animais silvestres, que querem ter os animais silvestres e que buscam, na legislação, fazer isso de forma legal. Vamos ver se ele vem aqui pela minha mão. Vem aqui, Cid, vem aqui, Cid. Qual a idade dele, Rodrigo? Ele fez seis meses agora, ele é um filhotão. E ele vive até que idade? Ele pode viver até aproximadamente 65 anos. Mais ou menos como o papagaio brasileiro? Exatamente, é mais ou menos a mesma expectativa de vida. O Cid não fala ainda, né? Ele não fala, mas ele já está começando a ensaiar aí as suas primeiras palavras, ele já imita alguns sons e tenta falar alguma coisa, ele está aprendendo. Vamos lá, está aprendendo ainda, né Cid? Isso aí, ele já aprendeu. Nós saímos lá da clínica e estamos aqui em um quintal onde há 40 indivíduos de animais, das mais diversas espécies. Olha só, essa ave aqui, ó, é chamada de Ringneck. Ouve aí o barulho. Boa, ela se assustou com o microfone. É uma ave originária lá da Argentina e tem esse nome justamente por ter um espécie, o macho tem uma espécie de colar no pescoço, por isso que se chama Ringneck. O Bernardo é quem mora aqui e vai nos falar sobre esses animais exóticos. Ele já me disse que gosta dos animais comuns, cachorro, gato, mas esses são os preferidos, né? Essa aqui é uma linda cracatua. É, uma cracatua. Eu tenho preferência por aves e animais exóticos. Eu acho cachorro. Gosto muito, mas se torna um animal muito comum, que todo mundo tem. Você tem aqui um réptil. Eu peço ao Tiago para nos acompanhar aqui, Tiago. Olha só, deixa eu ficar do lado de cá, porque aqui tem uma iguana. Qual a idade dessa iguana e qual o tamanho? Ele está aproximadamente com oito anos e ele está com um metro e vinte, é um metro e trinta já. Como é para você legalizar todos esses animais? São todos legalizados? Você tem problemas com isso? Sim, eu já tive problemas, mas eu nunca legalizei um animal. Todos os animais que eu tenho já vieram legalizados, como preio de criadouros que nasceram em criadouros. São só animais nascidos em cativeiros, todos os animais que eu tenho na minha casa. Entendeu? Eu tive um problema, que eu até cito, de um jabuti que não era dentro da nova legislação, que desde antes de 1998, que foi a legislação antiga, que não era obrigatório ter essa documentação toda para você ter um animal silvestre, que eu tenho um jabuti de trinta e um anos, que eu ganhei no aniversário de um ano de idade. E esse animal hoje não é legalizado, é o único animal que eu não tenho legalizado e soltei na chácara. A legislação apresenta lacunas, como toda legislação, e a lei específica 9.605, a lei de crimes ambientais, ela é alvo de muitas críticas, porque é uma norma penal em branco e muitos dos diplomas carecem de uma complementação e no momento de interpretação e de aplicação acontecem muitos equívocos. Até porque, querendo ou não, como eu falei no início, o direito dos animais é um ramo novo do direito. Então a gente ainda precisa, cada vez mais, de especialistas no assunto, de pessoas que tenham interesse em estudar sobre isso, de profissionais que estejam no IBAMA e que se especializem nesse assunto específico, porque é um mundo, é uma abrangência enorme, é uma lista de vários animais que você tem que conhecer. É isso aí, Cristiano, tô chegando. E aproveitando o que você disse até agora, nós vamos relembrar um pouquinho uma história que contamos há cinco meses aqui no Meio Ambiente por inteiro. Tem tudo a ver com o assunto do programa. O Carlos e o filho são apaixonados por aves e fotografia. É um casamento perfeito. Eles estão sempre se aventurando o Brasil afora em busca do melhor clique. As aves continuam soltas, mas os registros ficam pra eles. Ah, e cada um mais bonito que o outro. Se liga aí. Os animais silvestres ainda tem um local na natureza, ainda tem uma função ecológica na natureza. E, infelizmente, a maior parte dos nossos lares e as pessoas que querem adquirir esses animais não estão preparadas pra dar as melhores condições a esses animais. Então, animais que são sociáveis, que são sociais, vão ficar isolados de outros da sua espécie. Animais que dependem de insolação direta, raios do sol pra poder se desenvolver de forma adequada, vão ser mantidos dentro de apartamentos, tipo serpentes, lagartos. Em geral, as pessoas não sabem ou não adquirem as luzes apropriadas pra manter esses animais. Jabutis são tratados, em geral, com somente verduras e isso acaba dando um déficit nutricional nesses animais. É o caso dos papagaios. Muitos são alimentados com girassol, um alimento péssimo para os bichos, gorduroso. E falta essa informação. O coordenador de operações do Ibama faz analogia a esse problema. Uma comparação que a gente faz é como se alguém criasse o filho à base de batata frita e coxinha. E ninguém faz isso com o seu filho porque as pessoas gostam dos seus filhos. Em contrapartida, as pessoas falam que gostam dos seus papagaios, quando os têm em cativírio, e criam eles basicamente só com girassol. Então, juntando tudo isso, o animal silvestre hoje não tem um ambiente apropriado dentro das residências e acaba sofrendo na questão de nutrição, na questão de espaço, na questão de ser apartado do convívio de outros da sua espécie. A observação, a simples observação de aves no ambiente natural, ela tem que ser feita com bastante cuidado porque ela pode ter um impacto muito negativo. Imagine, então, você colocar um organismo desse dentro de uma gaiola, dentro de um criador, por melhor que seja a estrutura que foi criada, ela é boa para um critério que é humano, mas ela não é boa para o critério do organismo. Não consegue reproduzir as condições do ambiente natural. Tem gente que não consegue viver sem um companheiro ao lado. E eu não estou falando de marido e mulher. Há quem diga que os animais de estimação são leais, fiéis e os melhores amigos dos donos. Será mesmo? Bom, o que podemos garantir é que, na maioria das vezes, os bichos domésticos trazem alegria ao lar. Viram o xodó da casa? Tá certo que a rotina dos moradores certamente muda. É que cada animal requer um tipo de cuidado e atenção. Algumas pessoas têm mais afinidade com os cachorros e gatos, mas a lista de animais domésticos vai muito além. O meio ambiente por inteiro foi conhecer alguns deles. Tá preparado? Então vamos nessa! Nossa reportagem foi até a casa da Milka, em Brasília. Ela é dona de quatro porquinhos da Índia. A ideia veio depois que a companheira dela perdeu um cachorro. Tinha um cachorro na família que eu não cheguei a conhecer. E quando ele faleceu, todo mundo sofreu muito e aí ninguém quis ter mais um cachorro. E a Lara sempre quis ter um bichinho. E aí ela começou a pesquisar sobre os porquinhos. E é um bichinho muito fofo, encantador, fácil de cuidar, não precisa passear com elas, por exemplo. E aí a gente decidiu por ter as porquinhas da Índia. São animais de personalidade. Os nomes? Céu, Nina, Nora e Frida. Corre daqui, dali, esse cercado é todo delas. São bichinhos que se adaptam muito bem a uma rotina. Então a gente criou uma rotina pra elas de acordo com a nossa. De manhã a gente dá a comidinha delas, à noite de novo. E à noite também a gente faz a limpeza do cercadinho todos os dias. Tchau! A gente faz a limpeza do cercadinho todos os dias. E aí é essa rotina. Elas à tarde geralmente dormem. Quando eu tô aqui à tarde eu vejo que elas estão dormindo. Elas se espalham pelo cercado, esticam as perninhas e dormem. E à noite a gente sempre escuta um barulhinho ou outro delas brincando ou brigando, né? Sempre tem um barulhinho delas assim. Elas comem o dia inteiro. Parece que a fome não tem fim. A alimentação delas é baseada em feno, ração apropriada para o porquinho da Índia, legumes e verduras e folhagens. Elas têm vida de princesa, ou melhor, de rainha, né? Tem espaço só pra elas, comida de boa qualidade e saudável disponível a qualquer hora. E tem mais. Dormem durante o dia. Quando acordam, brincam. Que maravilha, né? Agora tem uma curiosidade que eu tenho certeza que você de casa não faz ideia. Nas horas vagas, a Milka monta um cenário pra fazer as fotos dos bichos. Cada um tem a sua pose. E sabe onde vão parar esses registros? Na internet, Milka criou um perfil em uma rede social para publicar as fotos. Já é sucesso. As porquinhas já tem mais de 400 seguidores. O meio ambiente por inteiro também vai conhecer a história da Ellen. Ela cria três calopsitas e uma chinchila. O Bode veio pra família recém-nascido, com apenas sete meses. E desde então, se tornou integrante da família. A ideia surgiu porque eu queria um cachorro, mas cachorro exige mais espaço. Ele exige um pouco mais de tempo pra passeio. E eu pesquisei sobre a chinchila. Eu vi que ele não ocupa muito espaço. É um animal mais noturno. E eu escolhi até pra fazer companhia pras aves. Que quando elas vão dormir, ele tá acordando. E aí a casa fica sempre com a presença de um animalzinho. O Bode tem só dois anos. É novinho ainda, mas cheio de personalidade. A gente observa que no primeiro contato ele parece meio desconfiado. Mas vai se soltando aos poucos. Né, Bode? É um animal extremamente sensível ao calor. Por isso, ambientes quentes, nem pensar. E tem ainda uma curiosidade. Essa espécie tem hábitos noturnos. Sabe qual que é a rotina do Bode? Ele passa o dia inteiro assim. Quietinho, na preguiça. Dorme até às sete horas da noite. Mas aí, quando acorda... É a hora que ele adora brincar e morder as coisas. Sai correndo pela casa. Vocês viram um pouquinho do comportamento dele. Ele adora correr. Ele adora pular, dar os pulinhos dele. Agora eu tenho uma dúvida que eu quero que você explique pra gente. Já que o Bode tem hábitos noturnos. Na hora que ele acorda cheio de energia. Vocês, na verdade, já estão cansados já. Como é que vocês fazem? Bom, como ele acorda por volta das sete horas da noite. A gente sempre deixa ele brincar. Até umas dez, onze horas. E no dia que a gente está um pouquinho mais noturno. Ele vai até as duas horas da manhã com a gente. Interagindo. Enquanto a gente vê séries, ele fica solto, brincando. Ele interage muito mais na madrugada, na noite, né? Muito. Ele pede pra brincar. Ele para na nossa frente e sai correndo pra gente atrás dele. Durante a madrugada, ele realmente está bem mais ativo. O Bode poderia se chamar Cascão. Brincadeira. É que ele toma banho mais ou menos três vezes por semana. É o suficiente. Ah, e tem outra curiosidade. O banho é com pó de mármore. Banho com água não existe, né? Não. Eles são extremamente sensíveis à água. Tem que dar banho com pó de mármore. Eles não podem se molhar, porque o pelo é muito denso. Então pode dar fungo. Só que da forma que eles tomam banho no pozinho, eles não acumulam ácaro nem fungo. Apesar de ter um pouco mais de pelo, é super tranquilo de cuidar. Agora, Ellen, o que o Bode come? Ele se alimenta de quê? Ele come essencialmente vegetais e verdura desidratado. Ele não pode comer comida in natura, como outros roedores. Agora vamos falar delas? Sim, escalopsitas. Olha só que legal. Acho que gostaram de mim, né? Gostaram. Elas são assim? Elas vão com qualquer pessoa? Como é que é? Bom, quando elas são mansas e estão acostumadas já a interagir com várias pessoas, é bem o que você está vendo aqui. Elas são bem tranquilas, adoram brincar, só que tem personalidade, como dá pra ver se tem alguns momentos que elas não querem carinho mesmo. Essa aqui é a mais difícil? É porque ela está com ninho, então ela está num momento bem protetor, bem mãezona, então ela está um pouquinho mais arisca, mas normalmente ela é como os outros dois que interagem, brincam. Será que eu consigo trazê-la pra mim, com as outras? Vem, vem. Tá. Ela está um pouco mais resistente. Vamos ver. Vai. Aqui, ó, pronto. Aí, missão cumprida, hein? Agora, e o dia a dia delas, como é que é a rotina? Bom, elas acordam bem cedo, assim que o sol nasce e os pássaros começam a se aproximar, elas começam a fazer algum barulho, mas a gente cobre a gaiola pra simular um ambiente noturno e elas acordam por volta de sete horas da manhã. Aí a gente coloca pra pegar um sol, que é sempre bom por conta das vitaminas, e por volta das nove horas da manhã a gente solta e deixa elas soltas pra brincar e explorar o ambiente. Eu acho que se eu tivesse essas aves em casa, eu ia andar assim. Você faz isso também? Sim, às vezes a gente sai pra passear com elas no ombro e faz muito sucesso. A gente já levou em pet shop, alguns lugares que aceitam animais, e tem uma interação muito legal. E todo mundo acha diferente, né? Sim. As pessoas perguntam? Sim, sempre que a gente tá com elas, as pessoas perguntam, ah, que bichinho é esse? Ele é muito bonitinho, nossa, eu adoro o topetinho, e sempre rende uma conversa legal. Ter um bicho de estimação como esses não é brincadeira, tem as responsabilidades do dia a dia. Sempre cuidado da alimentação, de oferecer boas sementes, uma boa ração, de ter um veterinário por perto, que não é qualquer veterinário que trata as calopsitas, tem que ser um veterinário especialista em silvestres e exóticos. São animais sensíveis, que exigem um certo cuidado, mas que vivem, são em torno de 15 a 20 anos, se bem cuidadas. anos, então a gente tem muito tempo pra conviver com elas. Agora, eu acho que eu vou levar pra casa, posso? Não. Posso ir embora com elas? Pode não. Não? Mas eu posso te dar um criatinho depois. É claro que ela não ia deixar, né? Ok. Obrigado, viu, pela entrevista. Música Música